Conexão Itajubá está recebendo aqui nas ondas da Panorama o comandante da Guarda Municipal de Itajubá, Adilson José, comandante, é um prazer recebê-lo, bom dia. Bom dia, Otávio, bom dia aos ouvintes da Rádio Panorama, o prazer é meu de estar aqui novamente. Comandante, vamos lá aos 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 ocorrências desses últimos dias, começando com as ocorrências desse período aí de final de semana prolongado, como se sucederam-se? Otávio, né, até que não tivemos tantas ocorrências, né, devido a questão de de mesmo com a situação aí da pandemia, né, nós não tivemos tantas ocorrências, tivemos muitas chamadas, né, conforme já acontece nos finais de semanas, que são a questão de perturbação do sossego, então as pessoas estão mais em casa, né, é sabido por todos, então nós recebemos muitas ligações ali no período de sexta a domingo, ali no período noturno, de pessoas ali que se sentiram incomodado ali com o vizinho, fazendo uma festa, fazendo algum tipo de eventos, né. Fora isso, nós tivemos na semana passada, Otávio, né, se você me permite, uma ocorrência envolvendo novamente aí a questão do patrimônio, né. Nós tivemos ali três estudantes presos, esses realmente foram presos, subiram até para o presídio, né, onde os mesmos ficaram ali recolhidos. Qual que é a ocorrência deles, Otávio? Furtos, é, furto, né, de placas de sinalização de trânsito. Então, assim, é, existe aquela situação do dano, né, às vezes eles derrubam algum tipo de placas e tomam ali rumo ignorado. Nesse quesito ali, eles foram presos em Fergante, delito. Foram três estudantes aqui, né, em nosso município, que foram realmente, foi dado voz de prisão para eles em Fergante, conduzido perante a autoridade policial, onde os mesmos foram recolhidos no presídio. Parece, Otávio, uma ocorrência simples, né, mas nós temos que entender que o patrimônio público é de todos. Se você comete qualquer tipo de delito onde, é, envolve ali a questão do patrimônio, o crime realmente, ele é grave. Tem que ser ressarcido novamente ali, o material que porventura foi danificado, né, isso aí é previsto e a pena para essa, para esse tipo de crime, ela é um pouco ali grave, né, Otávio? Para que as pessoas entendam realmente que o patrimônio, nós temos que ter o cuidado. Patrimônio de todos, responsabilidade de todos. Isso aí é muito importante, comandante, porque historicamente Itajubar já teve muito do seu patrimônio prejudicado em função dessas ações irresponsáveis, que como se vê, não tem classe social, não tem nada disso, são estudantes, pessoas que estão frequentando escola, que acham de fazer graça destruindo o patrimônio, seja roubando placa, como aqui já no passado destruíram a fonte que existia ali no, 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 na Praça do Folinto, já me faziam brincadeira com a a dama de, a mulher de bronze que fica no cemitério e por aí vai. Então é bom que a guarda municipal esteja atuando no sentido de coibir esse tipo de ação que, que por trás de uma brincadeira inocente, está trazendo prejuízo ao patrimônio público que é pago por todos nós. Então, meus cumprimentos aí, comandante. Isso, Otávio, e se você me permite também, é importante a gente, né, estar repassando isso, que aquela pessoa que ela é presa em fragante de delito por uma questão dessa, ela vai ser fichada realmente, vai constatar uma passagem penal para ela, né, então se você almeja algum tipo de concurso público, principalmente na área de segurança pública, você não vai conseguir. E também vai estar contando ali no seu histórico, né, de antecedentes criminais, uma passagem ali pela polícia por dano ao patrimônio. E também, Otávio, já uma orientação, né, talvez alguns estudantes que não residem aqui em Itajubá, que estão vindo de outros municípios, de outros estados, que fiquem realmente ciente disso. Se na sua cidade você é acostumado a causar qualquer tipo de algazarra, né, e não é punido, entenda-se que aqui em Itajubá você será punido sim. Nós não damos moleza sobre essa questão. Se me permite, comandante, normalmente nas cidades deles todo mundo é bem comportado, cidadão exemplar, né, quando vai para a cidade dos outros é que resolve fazer graça, mas vamos em frente. Comandante, tivemos, parabéns mais uma vez, tivemos mais ocorrências? Não, Otávio, né, o trabalho nosso ele é um trabalho preventivo, né, nós ficamos felizes quando não acontece ocorrência. O trabalho da guarda, né, ele é um policiamento preventivo 24 horas para inibir, coibir qualquer tipo de ação ilícita, tanto na questão patrimônio público-privado, a questão penal, na questão do trânsito, então nós estamos aí trabalhando efetivamente para que não aconteça o ilícito. Já estão chegando perguntas aqui pelo WhatsApp, eu vou pedir um pouco de paciência do internauta, mas pode continuar mandando suas perguntas. Vamos em frente aqui com as nossas questões. Primeiro, comandante, teve um incêndio nas matas ali no entorno do parque, nas proximidades do parque municipal e a guarda municipal juntamente com o corpo de bombeiros também foi acionada. Isso, Otávio, né, nós trabalhamos muito em parceria com o corpo de bombeiro, tanto na questão de acidentes, né, geralmente pela guarda ela está o tempo todo realizando nosso patrulhamento de moto, de viatura, pé, né, nossa bike patrulha, geralmente chega alguma denúncia para a guarda, né, através 153 que aconteceu algum tipo de acidente. De imediato nós chegamos até o local e, dependendo da situação, nós tomamos as providências quando não existem vítimas, né, Otávio? A gente tem ali a jurisprudência para poder resolver a situação onde o, se porventura, vem a ter até um acordo no local. Quando existem vítimas, né, nós também temos a nossa formação na parte de resgate, somos formados e formados junto com o corpo de bombeiro, já agradecendo, né, o comandante deles, que é o tenente Marco Antônio, pela parceria, pela amizade, né, onde nós trabalhamos também nesse quesito de cursos. Chegamos no local, fazemos todo o procedimento e acionamos ou o corpo de bombeiro ou o SAMU para que as providências ali sejam tomadas. Na questão do incêndio, Otávio, nós recebemos também várias ligações, não só em questão de matas aqui dentro do município, também na questão de lotes, né, algumas pessoas insistem em colocar fogo em lotes, isso não é permitido, isso é crime, principalmente aqui em área, em áreas urbanas, né, isso não pode. E nós somos acionados, chegamos no local e acionamos o corpo de bombeiro para que tome as devidas providências. Ontem esse episódio aconteceu ali no terreno próximo ao parque municipal, né, fomos acionados, corpo de bombeiro também foi acionado. Por que, Otávio? Nós tivemos uma denúncia que existia dois indivíduos ali nas proximidades, né, até então, segundo o denunciante, que estava fazendo uso ali de entorpecente. Então, existe uma ligação que o mesmo, os mesmos poderiam estar utilizando lisqueiro ou fósforo. Chegamos no local, esses dois indivíduos não foram encontrados, porém existe uma câmera de monitoramento no local que a gente está verificando para ver se procede essa denúncia, Otávio. Ok, vamos aí torcer para que as pessoas que sejam responsáveis por esses incêndios comecem a ser detidas e respondam perante a justiça com essas ações criminosas, não só para o meio ambiente, como para a saúde de todos, fora o risco que já, o risco que tem apresentado para a vida das pessoas, a saúde das pessoas está sendo afetada, citamos ontem quase, o fogo cercou há pouco tempo o paiol do batalhão, o paiol da Imbel, já teve próximo a residências, podendo causar vítimas dentro das residências, pessoas perdendo seus imóveis e até agora ninguém foi detido por causa disso. Então, vamos torcer e vamos denunciar como foi feita a Guarda Municipal para que essas ações sejam bem-sucedidas. O incêndio foi debelado, comandante? Otávio, no período da tarde ele ainda estava ali um pouco intenso, a mata ali é um pouco intensa, mas o trabalho aqui do corpo de bombeiro, são guerreiros realmente, eles não medem esforços para estar contendo esse tipo de fogo. Hoje de manhã já não existia mais, mas infelizmente fica aquele foco, né Otávio? E pensando também nos animais que ali residem, que infelizmente as vidas deles são decepadas ali por causa de o ser humano, né? Que realmente não pensa ali nas ações que está cometendo. Comandante, tem pergunta aqui chegando em relação ao controle de aglomerações. Como está o controle das aglomerações e se existem operações para serem desencadeadas em relação a isso? Parece que o internauta aqui está percebendo um certo abuso. Sim, Otávio, temos sim já algumas operações programadas, não podemos citar locais, né? Porque infelizmente algumas pessoas estão abusando um pouco ali dessa questão de estar ali todo mundo junto, só um automotivo, bebidas, né? Com pessoas ali juntas, passando copo de bebidas para o outro e por aí vai. Em alguns locais também está ficando uma concentração muito grande de lixo, né, Otávio? Que também para esse condutor que se for habilitado, ele sabe que se porventura você deixar qualquer tipo de material abandonar em vias públicas, você está cometendo uma infração de trânsito. Então nós estamos observando isso. Não estranhe se você chegar a uma atuação em sua residência através do, da documentação do veículo, porque você deixou ali uma garrafa, deixou um copo, seja ele ali qual for, né? Poluindo, causando uma poluição visual e também uma poluição ambiental, né, Otávio? Então nós estamos de olho realmente, já temos algumas operações programadas para você que frequenta alguns tipos de locais aí com aglomeração, com som automotivo, fica aí a dica, né? Pense bem, pense no que você está fazendo, que nós vamos tomar as devidas providências. Quer dizer, então tem de fato operações já programadas para serem desencadeadas durante o período aí para coibir as aglomerações. Sim, Otávio, temos, né? Nós tivemos uma, é, há mais ou menos dois meses atrás, junto com a polícia militar, né? Que desencadeou em vários veículos removidos, várias autuações de trânsito, motos, é, veículos com insufilmo removido no local, então infelizmente as pessoas vai, vão tendo aquele comodismo, né, Otávio? E acha que não está tendo mais fiscalização, mas pode ter certeza que nós estamos de olho. O internauta pergunta como está o controle de aglomeração nos bares da cidade? Também, Otávio, é, nós estamos recebendo muitas denúncias, né, de alguns bares que estão um pouco, está abusando um pouco dessa, dessa, é, dessa facilitação, né, sobre a questão dos... Dessa flexibilização que está havendo, né? Isso, a flexibilização desses locais. O que acontece, Otávio? Muitos comerciantes, né, eles informam que não está sendo consumido no interior, mas está consumindo nas imediações, porém, a partir do momento que o produto, ele sai ali do seu estabelecimento, né, a bebida, seja ela qual for, e você está pagando naquele local, a responsabilidade passa a ser, sim, do proprietário. Então, nós estamos tendo muitas denúncias sobre essa questão, no entorno do estabelecimento, muitas pessoas ali, é, é, aglomeradas, né, e desrespeitando realmente essa situação. Mas também estamos de olho. Mas como é que está sendo feito o controle? Otávio, o primeiro momento, nós orientamos ali o proprietário, orientamos também as pessoas que ali estão e, em segunda, a segunda medida ser tomada, infelizmente, será a questão do alvará desse estabelecimento. Então, o proprietário, ele pode alegar que, ah, não é minha responsabilidade, uma uma via pública, né, seria a responsabilidade da Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar. Porém, volta a repetir, essas pessoas estão consumindo, estão pagando no seu estabelecimento. Passa, sim, a ser sua responsabilidade. Perfeito. Então, algumas praças têm tido essa, essas atividades, né, comandante? Isso, Otávio. Nós tivemos, né, até então, está fechado aqui a rotatória, né, na medicina. Não temos uma previsão ali para estar liberando aquele local, mas as pessoas migram, né? Então, agora a gente está realizando acompanhamento em outros locais que estamos recebendo algumas denúncias. Mais algum recado para a comunidade, comandante? Não, Otávio, né? Fica aí a situação ainda, né, do Covid-19, que as pessoas respeitem realmente, principalmente nesses locais aí, conforme nós citamos, de bares, respeitem realmente ali essa questão de aglomeração e os comerciantes também. Vamos cooperar com isso, porque hoje a situação está funcionando, graças a Deus, está tendo controle, mas não podemos perder esse controle, onde todos serão prejudicados. É isso aí. Comandante, olha, muito obrigado pela sua participação e parabéns por essas ações aí, muito positivas. Otávio, né, a Guarda Civil Municipal que agradece, conte sempre com o nosso trabalho, estamos disponíveis pelo telefone 153 de Ultronamente. Perfeito, esse é o comandante da Guarda Municipal, Guarda Civil Municipal de Itajubá, Adilson José, participando aqui do Conexão Itajubá nas ondas da Panorama. Tchau, tchau.